Cocô de cachorro é algo nojento, mas não apenas pelo motivo que você tá pensando. Ele é cheio de um nutriente chamado fósforo, e quando o cocô é deixado no chão, esse fósforo vai pra algum lugar. Na terra ele acaba sendo absorvido por seres vivos, que precisam de fósforo para crescer, mas nas cidades o concreto impede que isso aconteça, e ele acaba parando em bueiros, rios e córregos. O fósforo também vem de outras fontes, mas nós temos tantos animais de estimação, e somos tão ruins na hora de limpar essa sujeira, que o cocô deles contribui com cerca de 75% do fósforo encontrado em rios e águas urbanas. E com muito fósforo, algas podem crescer super rápido, causando uma infestação que não apenas cheira mal, como também é tóxica para a vida aquática, e qualquer coisa que beba essa água. Então, por favor, recolha o cocô do seu cachorro.